Música 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 Se for ingrato, pego no ato Tem que se ligar porque as vezes nego cospe no prato Aí, meu amor, pega essa aqui, ó Que isso, moleque? Gostei, hein? Música Música Dá pra saber quem é de verdade, dá pra saber quem é de mentira, dá pra saber quem é falsidade, dá pra saber Dá pra saber quem é de mentira, dá pra saber quem é de mentira, dá pra saber quem é de maldade, dá pra saber Se é careta ou se é vacilão, se é parceiro ou se é irmão, quando eu sorri tem que estar ali pra acompanhar E se eu cair tem que estar ali pra levantar, e se eu chorar tem que estar ali pra me fazer sorrir, pra me fazer sorrir Dá pra saber qual é que tá parada, dá pra saber se é furada, se é coisa errada, tô fora Dá pra saber se for ingrato, pego no ato, tem que se ligar porque as vezes nego cospe no prato Aí não, né? É, Jussi, mas Deus tá vendo tudo aí, com certeza Deus tá vendo E se eu chorar tem que estar ali pra me fazer sorrir, pra me fazer sorrir, dá pra saber qual é que tá parada, dá pra saber Se é furada, se é coisa errada, dá pra saber se for ingrato, pego no ato, tem que se ligar porque as vezes nego cospe no prato Aí complica, né, mulher? É verdade Se você quer ajudar, aí deu nesse Ele vem com aquele sorrisinho frouxo Mas Deus tá vendo, sempre Eu, 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 eu